Estou, meu povo, com live surpresa, no meio do dia, nessa sexta-feira, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vim aqui pra falar um pouco com vocês a respeito desse livro, né, que nós estamos lendo lá no Grupo Ouça. Quero que você faça parte desse grupo maravilhoso. Esse é um dos livros, né, que eu estou lendo lá. Eu faço dois devocionais, a leitura bíblica e a leitura do livro. E o livro desse mês, de maio, é Colocando a Vida em Ordem, de David Leonardo. Que livro surpreendente! Cada dia é um capítulo maravilhoso. Eles são 31 capítulos, né, então vai durar o mês todo de maio, vai ser um capítulo por dia. Então, assim, gente, eu sou apaixonada nesse livro, eu estou apaixonada nesse livro. E desde o primeiro dia que eu comecei a ler ele, eu sinto muita vontade de estar aqui, fazendo essa resenha com vocês, de cada capítulo que eu estou lendo. É maravilhoso, né, só porque, assim, o diabo, ele faz o papel dele muito bem feito. O papel de acusar, o papel de te trazer medo, o papel de te envergonhar, o papel de te diminuir, né. Só que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. E eu creio firmemente nessa palavra. Por isso que hoje eu estou aqui, tá? Eu queria estar aqui desde o primeiro capítulo desse livro. Porém, hoje é dia 19, mas eu estou aqui. E em nome de Jesus, a cada dia, eu quero poder tirar esse tempo e vir aqui e falar com vocês. E se você quer entrar lá no Grupo Ouça, o link está lá na bio. Não é um grupo de conversação. Sou eu que leio os livros, os devocionais, a Bíblia e mando os capítulos, né, o áudio lá nesse grupo. Não perca nenhum áudio, nenhum áudio. É extremamente importante para o nosso crescimento. Tem feito muito bem para mim. Tem me feito avançar, crescer. Meus olhos espirituais a cada dia se abrem mais, sabe? E eu creio que o meu propósito é falar de Deus. É falar do seu amor. É falar de Jesus. É que o nome de Jesus se propague. Que ele se faça ser conhecido. Porque ainda existem muitos lugares onde o nome de Jesus ainda não chegou. E nós estamos aqui para ser um instrumento nas mãos dele. E eu creio com todo o meu coração que esse é o meu chamado, é o meu propósito. Então, a gente precisa colocar a vergonha no bolso, né? Jogar fora. Pôr na descarga e mandar embora. Amém? Gente, eu estou muito feliz. Porque, assim, quero muito compartilhar com vocês sobre esse livro. Eu vou falar sobre o capítulo de hoje. Eu já mandei o áudio do capítulo de hoje lá no Grupo Ouça. E ontem o capítulo foi realmente sobre procrastinação. Sobre a gente sempre empurrar as coisas que Deus tem colocado na vida da gente para frente. Empurrar com a barriga. Deixar para depois. Esse foi o capítulo de ontem. Eu espero um dia poder voltar aqui e falar com vocês a respeito desse capítulo. Ler junto com vocês. Amém? Então, vamos lá. Hoje é o dia 19. São capítulos muito pequenos. Dez minutos de áudio. Dez minutos de áudio. Então, assim, enquanto você lava a vasilha. Enquanto você passa um pano na casa. Varre a casa. Coloca roupa para lavar. Coloca o áudio. E vai escutando. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. O capítulo de hoje. É como tomar decisões sábias. Gente, como é importante? Como é importante? Porque todos os dias nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. Na verdade, todos os dias nós temos que tomar decisões. E o difícil é qual é a decisão certa. Qual é a decisão que eu devo tomar? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, hoje, o Dave está falando para nós sobre isso. Como tomar decisões sábias. E começa assim. Quão abençoados e felizes são os que desfrutam da paz. Não daquela que o mundo oferece, mas uma resistente, contínua e celeste. Então, é aquela que permanece. É aquela que vem do céu. É aquela que é todos os dias. Amém? Essa sim, como as escrituras nos instruem. É capaz de nos ensinar o melhor caminho para a tomada de decisões sábias. Contudo, a paz não deve ser o único juiz quando nos referimos ao veredito de nossas escolhas. É nesse contexto que a Bíblia, as orações e outras confirmações entram em cena. Olha o tanto que é importante. Eu cresci no mundo cristão ouvindo isso. Quando você for tomar uma decisão, está sentindo paz? Ok. Só que somente a paz não é o caminho. Não deve ser o único juiz. Quando se refere a tomar uma decisão, dar um veredito. Então, vamos continuar aqui. E vamos ver o que a Bíblia pode nos ensinar a respeito de tomar decisões sábias. Tomar decisões faz parte da vida. Como eu falei para vocês, todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que escolher o caminho que nós vamos andar. O sábio é quem consegue aprender. Olha só, o sábio, aquele que tem sabedoria. O sábio é quem consegue aprender. Aprender. A escolher com base na razão e não no sentimento ou na vontade. Isso aqui é tão importante porque, assim, a gente, às vezes, quer tomar decisões em cima daquilo que nós estamos sentindo naquele dia. Então, o sábio, ele sempre tem que ser racional. Qual a decisão que ele deve tomar tem que ser alinhada com a razão e não com o que ele está sentindo. Porque, às vezes, ele está se sentindo bem, se sentindo mal, se sentindo com raiva e toma decisões precipitadas, decisões erradas. Você já foi no supermercado com fome? Você comprou um monte de besteira. Então, é uma decisão racional. Você não deve ir no supermercado de barriga vazia, com fome. Porque você vai comprar muita coisa, desperdiçar o seu dinheiro, que não era necessário comprar naquele momento. Amém? Tem alguém me ligando, que eu não sei quem é. Vamos continuar. Quem opta por algo porque sente vontade, será sempre escravo dela. Está vendo aqui? Quando você toma suas decisões baseadas no sentimento, naquilo que você está sentindo, você será escravo dela. Aquele, porém, que sabe escolher fundamentado na palavra de Deus e no bem verdadeiro, por trás de cada decisão, será sempre livre e desfrutará de alegria. Olha só, se a sua decisão é pautada no que a Bíblia diz, você irá ser livre, você desfrutará de alegria. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, a gente ouvir a Bíblia, a gente ouvir pregações, mas não somente ouvir da boca do homem. Ler com os nossos próprios olhos, ouvir a palavra de Deus, porque hoje as pessoas andam tão assim, como que eu posso dizer, não é devagar, conformadas, confortáveis, preguiçosas, que elas não pegam a própria Bíblia para ler, elas esperam que um pregador, através da sua palavra, explique o que a Bíblia quer dizer. Só que Deus quer falar com você também. Assim como Deus fala com aquele pregador, ele quer falar diretamente com você, mas para isso você precisa pegar a sua Bíblia e ler, e não ficar só ouvindo o que os pregadores estão dizendo, porque existem muitas besteiras por aí, você precisa ter um filtro espiritual. Não é tudo que você pode deixar descer de guela abaixo na sua vida, né? Digo isso, olha só, não terminei a frase. A pessoa que toma essa decisão pautada na Bíblia, ela será sempre livre, desfrutará de alegria, saúde e paz. Olha o tanto que é importante você ter acesso, ter disposição, de passar tempo lendo a Bíblia. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é uma carta de amor que Deus deixou para os seus filhos, né? É o nosso testamento. Então, a gente precisa, né, intencionalmente, querer saber o que Deus tem para nós. Digo isso porque escolher o bem não é tão simples quanto parece. Olha a importância de buscar sabedoria. Errar é humano, mas persistir no erro, essa frase é bem conhecida, né? Mas persistir no erro ou escolhê-lo conscientemente é estupidez. Assim como quando nossos pais, que podem até não conhecer a Jesus, mas são muito mais experientes do que nós, nos instruem a não fazer determinada coisa, nós os contrariamos e no fim constatamos que estavam certos. Gente, a Bíblia, referente a isso aqui, a Bíblia, ela é bem clara. Agora, ouça as instruções da sua mãe, ouve os conselhos do seu pai, independente de quem eles são, independente de qual foi o passado deles, independente de qual a educação que eles têm, independente, independente. A Bíblia não fala, olhe para o seu pai e veja se ele fez isso ou aquilo e você pode escutar os conselhos dele. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala. Ouve os conselhos do seu pai, ouça as instruções da sua mãe. Aqui depois ele vai dar um exemplo bem legal que a gente vai entender melhor sobre isso. Vamos ver aqui onde eu parei. Ou como quando as escrituras nos direcionam qual caminho seguir ou não, e concluímos apoiados em nossa arrogância e desobediência, que será a melhor do nosso jeito. O resultado, sabemos bem, termina em desgosto, tristeza e aflição. A Bíblia nos diz para honrar os pais, a Bíblia nos diz para não adulterar, a Bíblia nos diz para não mentir, a Bíblia diz para não roubar, a Bíblia diz para não trair. Se você faz tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o resultado, nós sabemos bem, termina em desgosto, tristeza e aflição. Amém? Sendo franco, ainda que não fiquemos o tempo inteiro deliberando a esse respeito, no fundo temos consciência de que uma decisão errada é capaz de alterar o curso da nossa vida. Não precisamos ir longe e confabular sobre cenários criminosos. Às vezes, uma decisão precipitada de se casar com alguém que não devia pode mudar tudo. Quem sabe uma brincadeira de mau gosto que você faça com outra pessoa possa causar um trauma, uma paraplegia ou até coisa pior. Talvez, uma escapulida para um lugar que você sabe que não deveria ir, mas vai. Ou até mesmo pequenas e sucessivas mentiras que não tinham que fazer parte do seu estilo de vida. Uma vez, ele conta que a história, quando ele era criança, criança não, ele já estava na faculdade e a mãe dele, e ele comprou um helicóptero, daqueles de controle, né? E estava fascinado, apaixonado por esse brinquedo. E aí, a mãe dele... Mãe desconfia, né gente? Mãe é mãe. E aí, a mãe dele falou, Dave, para onde você vai? E ele falou, vou para a faculdade, mãe. Só que ele não ia para a faculdade. Ele iria sair, iria para um espaço lá onde ele pudesse brincar o dia inteiro com esse helicóptero. E a mãe dele, já desconfiada, falou, Dave, você vai mesmo para a faculdade? E ele, mais uma vez, mentiu para a mãe dele, vou, mãe. Então, olha para você ver, né? Uma mentira que ele estava vendo que era sem maldade, né? Acho que ele achou que ele estava no direito dele. Ah, comprou um brinquedo, então quero usufruir, né? E... Não foi. E ele pegou o carro e foi para esse lugar onde ele iria brincar com esse helicóptero de controle. E no meio do caminho, o que aconteceu? Olha o que ele fala. Comecei a dirigir e antes que pudesse perceber, me vi no meio de um acidente automotivo. Uma pessoa havia batido no meu carro. Então, assim, qual que seria a decisão melhor? Ele falaria para a mãe dele. Mãe, eu vou em tal lugar. Ele, provavelmente, ele faria um caminho diferente do que ele fez. Porque ele mentiu para a mãe dele que ia para a faculdade. Ele fez o caminho de sempre, né? E aí, no certo momento, ele deve ter desviado o caminho para ir para esse outro lugar. E aconteceu essa batida. Provavelmente, se ele tivesse falado com a mãe dele, ele teria pego um outro trajeto se a mãe dele deixasse ele ir. Ou, simplesmente, a mãe dele não iria deixar ele ir, né? Mas ele escolheu a decisão de mentir. E mentir para os pais se enquadra na desonra, né? Você pode alegar ser exagero cogitar que o acidente estivesse ligado ao fato de eu ter mentido para minha mãe e até defender se tratar do acaso. Eu não acredito em nenhum dos dois. Se eu tivesse dito a verdade, minha mãe jamais teria me deixado sair àquela hora para brincar com um helicóptero de controle remoto. Eu, provavelmente, teria feito outro trajeto quando saísse de casa e não teria sido atingido em cheio por outro veículo. Estranhamente, muitas pessoas tomam decisões erradas. E quando a conta chega, acabam ficando bravas com o Senhor e não entendem porque Ele não fez nada para impedir ou avisá-las. Talvez, tem alguém aqui na live ouvindo essa... Essa administração do livro, né? Ou vai assistir depois porque eu sempre deixo gravado e tem que tomar uma decisão agora. E, ao mesmo tempo que entrega para Deus em oração, pega para si de volta e fica preocupado, angustiado. Ou não escuta a voz de Deus, não sente paz e não sabe o que fazer. Quero te dizer, o silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é um não. Acredito eu que o silêncio de Deus é um não. E como reconhecer a voz do Espírito Santo? Sempre conversando com Ele. Sempre tirando um tempo para adorá-lo, para louvá-lo. Nós temos tanto tempo para tantas coisas, mas para falar com o nosso Deus nós não temos. Nós temos muitas desculpas. A internet, as redes sociais, elas estão aí para mostrar claramente que nós temos tempo sobrando. Porque nós podemos parar, ficar vendo a vida do povo, passar pelo nosso feed, pela nossa timeline. Mas nós não temos tempo de parar o nosso dia e louvar o Senhor. Simplesmente se deixar entregar e reconhecer a voz dEle. Porque quando Ele fala com você, você reconhece. Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Esses dias mesmo, aconteceu algo aqui comigo que instantaneamente eu falei, foi o Senhor que falou comigo. Eu tenho certeza, porque me gerou paz e me paralisou estranhamente, no qual eu não fiquei com medo. Eu fiquei, sabe quando você fica assim, extraordinária, extraordinária, extraordinária. Realmente, em paz, contente, satisfeito, foi o que aconteceu comigo. Eu havia parado o meu dia, fiz um momento de louvor, de adoração aqui em casa. Não pedi nada. Simplesmente adorei, louvei, falei palavras de engrandecimento a Deus. E chamei a presença dEle pra sempre estar comigo, na minha casa. E houve uma conversa, né? Que o meu nome estava envolvido. Eu fiquei muito chateada com essa conversa, quando chegou nos meus ouvidos, porque era uma mentira. Simplesmente era uma mentira. Eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou. Mas, mexe com a gente, né? E eu tinha que conversar com o meu esposo sobre isso. Só que na hora que ele chegou, na hora que ele chegou, Deus falou pra mim, não fala. Não fala. E aquele não fala, bastou. Bastou. E eu não falei. Porque se eu tivesse falado, o rumo do nosso dia ia ser outro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu creio que terminou tudo bem. Tranquilamente o dia passou. E eu creio que aquela voz que eu ouvi foi do Espírito Santo. Então, assim, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos ter tempo pra falar com o Senhor. Porque nós precisamos reconhecer a sua voz quando Ele fala conosco. Amém? Mas o que aconteceria se a gente decidisse da maneira correta desde o começo? E se analisássemos o cenário antes e perguntássemos para Deus a opinião dEle? De forma sincera. E se acatássemos a vontade dEle para nós? Será que a nossa vida não seria diferente? Uma decisão é o bastante para nos colocar em perigo. Nos afastar de Deus, roubar a nossa paz, esperança ou nos separar da nossa família. Uma decisão. Então, a questão que surge é como tomar a decisão certa? É simples. Perguntando para quem sabe. Aí você pode me dizer. Mas eu pergunto para Deus e não tenho resposta. Já lhe ocorreu que talvez seja você que não queira ouvir a resposta que Ele tem? Por isso que é tão importante a gente não tomar decisões através dos nossos sentimentos. Através das nossas vontades. Porque às vezes Deus está falando algo que não é para ser. Mas a sua vontade, o seu sentimento, que é outra coisa. E Deus está falando não. Aí você fica assim, meio assim, meio duvidoso. Mas aí o que você faz? Não, estou com vontade. É o que eu quero. Entenderam? Aprendi a perguntar tudo na vida para o Senhor. Para qualquer coisa que vou fazer, sempre procuro o seu direcionamento. Se Ele disser sim, eu prossigo. Se disser não, eu deixo quieto. E se não responder nada, eu não me movo. Porque certamente Ele tem um motivo para cada uma das respostas. Se partirmos do pressuposto de que Deus nos ama incondicionalmente. Isso aqui é maravilhoso. Se partirmos do pressuposto de que Deus nos ama incondicionalmente e quer o nosso bem. Por que suspeitar que Ele poderia fazer algo para nos provocar, enraivecer ou suscitar o mal contra nós? Olha isso, gente. Isso não tem cabimento. Mas ainda assim tem gente que chega a essas conclusões. Porque infelizmente não conhece a verdadeira identidade de Deus. Ele é bom. Deus é bom. Ele nos ama. E tem um futuro deslumbrante para a nossa vida. Olha o que diz em Jeremias. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Vamos fazer uma coisa? Vamos mandar essa live para muitas pessoas agora. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Coloca aí esse aviãozinho. As pessoas precisam ouvir essa palavra. Amém? Vamos mandar para elas agora? Eu vou repetir. Eu vou repetir aqui essa parte aqui da Bíblia. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir a vontade de Deus para elas. E saber que o Senhor as ama. Saber que o Senhor é bom. Envia aí para 10 pessoas, 20 pessoas. Chama elas para a live. Para que elas possam ouvir o que o Senhor tem para falar com elas. Em nome de Jesus. Amém? Estou mandando aqui para as minhas pessoas. Manda para as pessoas que você conhece, que estão aí na sua rede social. O Senhor vai falar com cada uma delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa live vai ficar gravada, né? E você pode compartilhar até depois ela também no seu Instagram aí. Mas, estou pedindo para você mandar agora porque o Senhor quer falar. O Senhor quer falar com cada um de nós. O Senhor, Ele quer que essa palavra, que a palavra dEle se multiplique. Ele quer se fazer conhecido através dos homens. Ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos. E eu creio que essa é uma palavra muito forte, muito poderosa. Você conhece a identidade de Deus? Você sabe quem é Deus? Deus é bom. E Ele nos ama. E isso basta para nós. Isso basta. Isso basta. Deus é bom. E Ele nos ama. Tudo que está fora disso não vem do Senhor. Não vem do Senhor. O diabo, Ele faz o papel dEle muito bem feito. Como eu iniciei essa live falando. Ele acusa. Ele oprime. Ele angustia. Ele paralisa. Ele traz medo. Traz vergonha. Condenação. Mas o Senhor é bom. E Ele nos ama. Amém? Quero repetir esse versículo que está em Jeremias 29, 11. Alguém pode escrever aí para mim? Jeremias 29, 11. Alguém escreve para mim, por favor? Oi, amor. Oi. Olha o participante aqui da live ao vivo. Alguém escreve aí para mim? Jeremias 29, 11. Esse tem que ser o versículo da sua vida. Quando você tiver dúvida de qualquer coisa, recorra a esse versículo e saiba o que Deus tem, o que Deus pensa a seu respeito. Amém? Vamos lá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Esses são os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você. Os nossos olhos só enxergam o agora. O Senhor já está vendo o amanhã, depois de amanhã, o mês que vem e todos os anos que se seguirem. É por isso que provérbios diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Contudo, para nos movermos, a resposta precisa ter sido clara da parte dele. E quando ela for clara, mesmo que não concorde, obedeça. Mesmo que ela não for clara, obedeça. E quando ela for clara, mesmo que você não concorde, obedeça. Você sabe por quê? Porque Deus não vai colocar algo no seu coração, algo para você fazer, que não ande em concordância com o que a palavra dele já diz. Não vai. Ele não vai fazer com que você faça algo que esteja fora daquilo que ele já te ensinou na Bíblia. Por isso que é tão importante nós termos essa leitura diária. Por isso, pois só assim você viverá aquilo de magnífico que ele tem para a sua história. Aleluia. Se por outro lado ele disser não, confie. Pois diferentemente do Senhor, nossa visão é embaçada e pequena. Não por coincidência. Provérbios nos alerta. Olha o que Provérbios diz lá em 14, 12 ao 14. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Gente, olha isso aqui é extraordinário. Ele deu até o exemplo dos infiéis, pessoas que traem. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A do tério parece até bom aos olhos do homem. Conhecer uma pessoa, ter um sentimento por ela e ir além. Parece bom, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aquele que permanece fiel, que persiste, que persevera. Por mais difícil que seja a zombaria, porque hoje o mundo está tão ao contrário que você fazendo o certo parece que você está fazendo o errado. Mas persevera, permanece, persiste, continua, não pare, não desista, não desanima, continue. Amém? Houve uma ocasião em que a Paulinha, minha esposa, que ele vai contar outra história. Ela estava dirigindo e parou em um farol em uma grande avenida de nossa cidade. Ao longo do trajeto ela estava em oração, quando o sinal ficou verde. Ela engatou, saiu com o carro, mas na mesma hora sentiu o Espírito Santo lhe dizendo para parar o veículo. Tudo foi muito rápido e apesar de aquele comando não fazer o menor sentido pela lógica de qualquer um, ela decidiu frear o carro instantaneamente, mesmo que pudesse receber uma chuva de buzinadas ou coisa pior. Sem entender muito bem, ela apenas obedeceu até que de repente, acredite se quiser, um carro em alta velocidade furou o sinal e rasgou o cruzamento por onde ela estaria passando. O estrago poderia ter sido fatal. E se ela resolvesse desobedecer? Não basta ouvir, temos que obedecer. Perguntar não é o suficiente, temos que querer a resposta. Se a voz de Deus nos ordenar parar no sinal verde, mesmo que não faça sentido, pare. Se Ele lhe disser para ir, vá. Mesmo que não esteja dando certo para ninguém, se o Senhor direcionou, se lance, porque dará certo para você. Ele sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Como é bom podermos contar com a voz de Deus antes de tomarmos uma decisão. Pergunte a Ele antes de fazer qualquer escolha. Apresente o plano A, o B, o C, se tiver, mas tenha consciência de que a resposta que vale não é a sua. No final das contas, é a resposta de Deus. Da mesma forma, é maravilhoso percebermos que conforme andamos com o Senhor, passamos a ter sensibilidade para sonhar e planejar o mesmo que Ele. Pois nossas prioridades vão mudando. Olha só, gente. Quanto mais você anda com o Senhor, as suas prioridades vão mudando. E nessa jornada, acabamos descobrindo que os planos dEle vão infinita e eternamente além do que seríamos capazes de conceber em nossa mente miúda. Se me perguntassem, anos atrás, onde eu estaria hoje, com certeza não chutaria nem 2% do que vivo atualmente. Ele queria ser advogado, ele fez faculdade de Direito, trabalhou em diversos lugares e mais tarde começou a pensar em prestar concurso público. Não existe nada de errado referente a isso, mas ele decidiu obedecer, mesmo sem saber onde pisava ou o que ia acontecer. Que você está lendo essas palavras agora. Olha que bênção, né? Deus não tem planos ruins para nenhum de seus filhos. Ele não nos dá pedra ao lhe pedirmos pão. Nenhuma cobra se lhe pedirmos peixe. Pelo contrário, assim como dizem Mateus, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por isso, em vez de tentar fazer do seu jeito, por que não experimenta pedir? Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o capítulo de hoje. O áudio completo está lá no Grupo Ouça. Todos os dias eu encaminho o áudio completo, só da leitura mesmo do livro. Devocional para casal. Devocional Café com Deus Pai. Um capítulo da Bíblia. Nós estamos no livro de Romanos. E assim, são áudios, né? É um grupo que não tem movimentação, somente eu é quem coloco os áudios lá. E compartilha. As pessoas estão compartilhando. Está chegando em lugares que eu jamais imaginei. Lá nesse grupo nós já somos mais de 400 pessoas. O link está na bio aí do Instagram, da minha página. Faça parte desse grupo, tá bom? Faça parte e escute enquanto você faz os seus afazeres em casa, enquanto você faz uma caminhada, enquanto você dirige, enquanto você cozinha. Ouça. É só ouvir, tá bom? Espero que tenha edificado a sua vida esse momento aqui comigo. E em nome de Jesus, eu quero voltar mais vezes para falar desse livro tão maravilhoso e dos outros também, né? Que eu tenho lido durante todo esse tempo do Grupo Ouça. Tá bom? Espero que você tenha sido muito edificado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra de obediência, de tomar decisões sábias. Em nome de Jesus. E até a próxima live surpresa que eu posso entrar aqui a qualquer momento.